Deus, eu libero a unção da cura nessa vida, essa mulher agora Aonde ou se diabos tiver que seja manifesto pra ser expulso Deus, vai aonde fizer essa obra de feitiçaria ao contrário O anjo vai começar a tocar na cabeça aos pés dessa mulher Ela vai aguentar Deus ordena agora em nome de Jesus Toca na cabeça aos pés dessa mulher, Deus Libera a cura agora por inteiro Deus em nome de Jesus agora Anjo de Deus, toca, toca Toca, toca, tá começando a tocar no peito dela Em vez de um anjo, cola, vai tocar ela agora Toca na cabeça aos pés Ela vai aguentar ficar parada, pode segurar, segura ela, pastor, segura Segura, claro Segura Deus faz milagre ou não faz? Deus faz milagre ou não faz? Deus faz milagre ou não faz? Jesus Toca agora Toca no estômago dela agora Olha, o anjo vai começar a tocar no estômago dela, não é irmão? Essa pava de sapo Tem uma pava de sapo no estômago dela Evida sebe darai, te pera é vasca Toca agora, Jesus, mais forte Eu quero uma irmã de Deus, não um samba Que uma irmã de Deus, vem cá Eu quero uma irmã de Deus que eu tenho reverência Coloca a irmã no estômago dela Deus agora, eu ordeno agora essa pava de sapo que está no estômago dela Eu ordeno que vai para a garganta dela, vai jogar para fora Essa pava de sapo, esse sapo que construiu o nome dela E jogou no rio Vem lá para a sominária Toca no estômago dela agora, mais forte, mais forte Eu quero essa pava de sapo para fora Olha isso, mais forte Mais forte Deus, mais forte Mais forte, ela vai aguentar Estou sentindo cheiro de carnista Vem cá, vem cá, vem cá Pava de sapo, isso Olha isso Sai da vida dela agora Resumindo, trancar, rua Sai da vida dela Sai, em um nome engrelhando Sai, para a igreja Sai, sai, sai Sai, sai, sai